Se inscreve no canal, deixe seu joinha, vamos lá, existem sonhos que mexem com a gente. Normalmente são eles que trazem mensagens do nosso subconsciente para levarmos como ensinamento. Afinal, eles podem evidenciar algo que esteja acontecendo em nossas vidas, mas que passa despercebido pela nossa consciência. Se acabou de sonhar com ator e está sentindo que isso é importante para você, então confira agora todos os significados. O significado real de sonhar com ator muitos dos sonhos que temos são ecos de coisas que vivemos ou com as quais entramos em contato todos os dias. Isso não quer dizer que seja algo menos importante porque sempre colocamos esses elementos dentro de um contexto que diz muito sobre nosso estado emocional e sobre nossa vida como um todo. Sonhar com ator de modo geral pode ter a ver com a frequência com que você assiste a ele ou vê o que ele está fazendo através das redes sociais. Sonhar com ator de novela pode ser ainda mais comum, pois você o vê na sua televisão diariamente. O modo como você o enxergue no sonho, porém, é o que faz a diferença e o que diz muito a respeito do que está se passando no seu inconsciente. Sem contar que, normalmente, sonhar com artistas quer dizer que você possui uma boa criatividade. Outro ponto interessante é que sonhar com ator frequentemente pode ter a ver com sua autoimagem e a maneira como você se autoavalia. Também é possível que esses sonhos significam uma alteração importante em sua vida ou sejam alertas sobre as pessoas falsas que convivem com você. Outras interpretações de sonhar com ator para facilitar a interpretação, nós preparamos uma lista que especifica os diversos tipos possíveis de sonhos com artistas. Dê uma olhada e saiba mais sobre o assunto. Sonhar que é um ator, fique atento a possíveis problemas financeiros, pois estes sonhos costumam estar relacionados a dívidas ou outras dificuldades envolvendo dinheiro. Outra provável interpretação é que você pode estar vivendo uma vida que não é realmente o que parece, ou seja, você se mostra de um jeito por fora, mas por dentro sente-se de outra maneira. Aprenda a se amar por quem você realmente é. Sonhar com ator de novela Um dos significados de sonhar com ator de novela diz respeito a sua vida passar por mudanças significativas e provavelmente positivas. Celebrações, eventos festivos e boas energias também estão ligadas a este tipo específico de sonho. Podemos também dizer que você é uma pessoa extremamente esforçada, que está batalhando muito para atingir seus objetivos e mudar de vida. Continue seguindo em frente e sendo guerreira que seus sonhos irão se realizar de fato. Se você encontrou o ator no sonho, além disso, sonhar que você encontrou um ator de novela na rua é sinal de ótimas oportunidades futuras. Por isso mantenha sempre a positividade. Sonhar com ator de cinema, algo bom ou ruim, depende totalmente do contexto. Por exemplo, se ele ou ela estava cantando ou participando de algum musical, é possível que isso indique que você terá momentos de tranquilidade e paz, com alegria e harmonia. Além disso, sonhar com ator de cinema também pode ter a ver com uma influência positiva ou um auxílio importante de alguém da sua vida em um momento de necessidade. Sonhar com ator que já morreu, nem sempre sonhar com um ator que já morreu é mórbido. Na verdade, o que este tipo de sonho costuma significar é nostalgia, saudade e frustração. É como se estivesse faltando algo em sua vida. Sonhar com ator favorito, possui significados um tanto quanto curioso. Por exemplo, pode ser que você esteja tendo problemas na sua família porque está estressado demais com o trabalho. Caso você tenha se decepcionado com alguma atitude de seu artista favorito dentro do sonho, pode ser sinal de que você terá um relacionamento amoroso promissor em breve. Por outro lado, se você jantou, almoçou ou saiu para viajar com o seu artista favorito, Isso quer dizer que você possui altas chances de ultrapassar os obstáculos que estão no caminho que precisa seguir até seus objetivos. Sonhar que é amigo de um ator, ter um sonho em que você vir amigo de um artista famoso pode ser um sinal de que você está no caminho certo para ser bem sucedido em suas metas profissionais. É possível que você consiga o que deseja mais rápido do que pensa. Sonhar com ator muito famoso, muito famosos pode não ser uma indicação muito boa. É capaz que você esteja sentindo ou sentir alguma mágoa e irritação com amigos próximos. Caso você sonhe com ator de novela muito famoso e este esteja na televisão durante o seu sonho, pode ser um aviso de que terá problemas com pessoas ao seu redor, provavelmente devido à falsidade. Prepare-se para possíveis decepções e desafetos. Sonhar com ator morrendo, neste caso o ator ainda está vivo na vida real, mas no seu sonho ele acaba falecendo por algum motivo. Isso costuma estar relacionado à conclusão de seus planos, só que juntamente a isso vem a frustração de saber que não era aquilo que queria exatamente. Ao ter este tipo de sonho, o indicado é parar e refletir sobre suas motivações em relação ao que realmente quer. Assim é possível evitar que você acabe se frustrando e se decepcionando gravemente no futuro. Sonhar com ator e presentes, sonhar que deu flores ou algum presente romântico a um artista famoso pode não ser um sinal tão bom assim. Isso porque este tipo de sonho é usualmente relacionado aos amores não correspondidos. Não deixe que lhe digam que sonhar com ator é algo bobo e sem relevância. Tudo o que se passa na sua cabeça durante o sono é importante de alguma forma. Falando nisso, se identificou com algum desses sonhos? Conte o que aconteceu. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Assim você está ajudando o canal. Obrigada. Até o próximo vídeo.